Salve, salve, MC Alemão, é mais ou menos assim ó Bom dia família, mais um dia de luta Indo trabalhar, penso que Deus me guarde Me mostra todos os caminhos Chegando do trabalho, de carro importado Chegando em casa, ver, vou me arrumar Que hoje tem fluxo e eu não posso faltar Saindo de casa, pego minha BMW Vou buscar um baseado lá na Tiradentes Dou um salve nos quebrada pra encostar A quebrada tá, mil viatura pra todo lugar Desde menor, correndo pelo certo Sou envolvido em vários progressos Aos 13 anos, ganhei um oitão Parti pra vida louca, com muita disposição Sou o menor, cheio de alegria Nós parece o famoso coringa Sem risada não há vida Posso ser novo na idade, mas meu próprio objetivo Pensamento muito além, de caras vivido Minha família falava que chora, alivia Mas é melhor um grande sorriso estampado no rosto Aqui na quebrada só tem aliado e mão do peito Fortemente amado, pra qualquer caô Vamos ressuscitar da leste, Bob Marley e Felipe Boladão Hoje é dia de baile e vamos comemorar Chego na balada, de carro importado O parabíbe acendou um baseado Trombo uma morena, chique e elegante Chamou minha atenção Ela já me olha e tenta disfarçar Mas o olhar não colabora Quer me intimidar, não tá adiantando Fazendo um biquinho, ainda vem rebolando Vamos dar um jet de carro importado Fuma um baseado até o dia clarear Fuma, 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 só na brincadeira Hoje eu vou fumar com essa morena A noite inteira, ela dá risa Sorriso atraente, olhar envolvente Como o olho dela fica pique japonesinha Ela é mais linda da periferia Fuma, 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 só na vida alheia Vou fumar junto com essa morena Pra esquecer dos problemas Fuma só de brincadeira Essa é a primeira, salve